Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Já você Amém